A gente tá aqui esperando a Mana sair da aula pra gente ir pra casa. Oi filhinha, tudo bem com você? O que que é Murilo? A lista. A mamãe chegou em casa agora. A gente já fez, eu vou fazer um desenho em cima. É? A gente já tirou a roupa, já tomou banho, já colocou pijama, já jantou. A gente também, a gente ia colar o número do Matheus. É? Isso aí, gente. Então a mamãe chegou em casa agora, agora é segunda-feira de noite. A mamãe chegou em casa agora e o Murilo me veio com uma super novidade de organização aqui. Eu não costumo trabalhar na segunda-feira de noite, mas eu tive que trabalhar hoje. Então agora são oito horas da noite, eu cheguei em casa. E daí, seu Murilo, me conta, seu super organizado. O que que você fez aí? Você fez uma lista das coisas que a gente tinha que organizar, que vocês fizeram com o papai quando chegaram em casa? Sim. Então deixa eu ver tudo o que aconteceu da tua rotina, me conta, meu amor. A gente vai tirar a roupa pro banho. E daí já tirar? Pra dar banho. Daí depois colocar o pijama. Jantar. Colar o livro do Matheus. Que rasgou? Rasgou. E fazer os temas. Escovar os dentes. Daí fazer o xixi. E pra cama. E dormir. E dormir. Nossa, já tá quase no fim tudo que vocês fizeram. Só falta a falta dormir. Nossa, como vocês estão organizados, isso é muito legal, pessoal. As coisas que a gente já fez, eu vou fazer um x em cima. Tá. Então as coisas que vocês já fizeram, tu já fez um x em cima. Olha. Isso. Então vocês chegaram em casa da escola seis e quinze, e você tirou a roupa e tomou banho, isso mesmo? E depois colocou o pijama. E depois colocou o pijama? Jantei. Já jantou? Tá. Então vocês jantaram e depois? Depois a gente jantou e colou o livro do Matheus. Aí vocês colaram o livro do Matheus que tava... Ah, não, eu escrevo o livro. Ele escreveu o livro? Que legal, gente. Mas que organização, hein? Super legal. Ainda falta quantas coisas? Um, dois, três, quatro, cinco, só cinco coisas. Tá bom. E quais são essas coisas que faltam? Fazer os temas que já terminaram? Não. Não terminaram ainda? Não terminaram. É isso que falta, então? Gostei muito dessa organização. Olha o meu tema. Olha o meu tema. Eu quero um nome aqui. Eu quero pintar quantas bolas tem aqui. Tá, então agora o Matheus foi o último a terminar de fazer os temas, né, Matheus? Olha. Olha o que eu escrevi. Aí me atrevei assim no nome do Matheus. Vocês ainda têm chocolate da Páscoa? Agora que tenho. Ainda tem. Deixa eu ver o teu. Vai comer um chocolatinho agora de sobremesa? Agora que eles jantaram, fizeram os temas, vão comer um chocolatinho. Manequinha, tu já fez teu tema? Sim. Já estão com os temas feitos, tudo organizado. Então, pra amanhã que é terça-feira. Ufa. Comendo um chocolatinho da Páscoa aí também, meu amor? Sim. Então, já são oito e quinze. Daqui a pouco essa galera vai dormir. Baixinho. As coisas estão uma correria aqui em casa. Eu tive que trabalhar hoje à noite, que eu não costumo trabalhar na segunda-feira à noite. E agora cheguei em casa, então. O meu marido estava cuidando das crianças. Tudo resolvido aqui, então. Só falta as crianças escovarem os dentes, fazerem xixi e irem dormir. Fazendo uma tapioca pra janta. Todo mundo já jantou, só falta a mãe. E ó, a vida de mãe, ó. Ficou pronta a tapioca, dei uma mordida, já tô botando um pão pra fazer na máquina. Correria por aqui. Agora eu já coloquei um pão fazer. Só esperar. E amanhã de manhã já vai ter pão novo pra gente ir tomar café da manhã. E aproveitar o tempo. Ter uma máquina de pão em casa ajuda bastante na nossa rotina corrida aqui. Já tá quase na hora dos maninhos virem dormir, então eu vou arrumar aqui a cama deles. E agora a caminha do Murilo. O que que tu veio me dizer aqui, Mathezinha? Eu espiou a Mônica. Tu espiou a Mônica? O que que ela tá fazendo? Vamos ver? O que que ela tá fazendo, né? Matheus tava te espiando, filha. E a cama do Murilo. Ah, eles tão jogando futebol? E ali é o gol. Não, ali é o gol. Ah, tá. O juiz. Ah, aquele ali é o juiz, tá. Ele é o juiz. Se alguém derrubar um outro, ele apretava o pão. Já duas vezes. Quando eu sei isso. E aí, que limpa, o pau é o turno dele. Gol! Gol! O Murilo é muito organizado. E ele tá organizando a lista do que já foi feito hoje. Olha só. Agora os temas já estão feitos, né? Só falta escovar os dentes. Fazer xixi. Cama e dormir. Muito bem! Vem, Murilo. Vem, Murilo. Muito bem! Põe um pouquinho na boca. Isso! Ó, o Murilo já marcou que eles escovaram os dentes e agora tá faltando só xixi e dormir. Já são nove e dez, pessoal. Vamos? Eu vou fazer xixi e depois eu vou matar. Isso. Vai lá fazer xixi, vai. Eu achei. O que que o pai tá fazendo aí? Os pés do papai vão até aqui. O pai não tá mais cabendo nessa cama, né? E o meu espelho tá aqui. Me diz uma coisa. O que a gente vai fazer quando a gente não couber mais nessas camas aí? Trocar de cama. Trocar de cama? É, né? Mas vocês quase não cabem mais. E quando fica assim? Olha, tá pequenininha essa cama mesmo. Invadimos a cama. Ninguém mais cabe. Murilo, tem invasão na tua cama. Os quatro meninos da cama. Os quatro meninos da... A gente adorou a cama do Murilo. Os quatro meninos da casa. A gente adorou a cama do Murilo. A gente jogava, mas nunca... A gente aproveitou pra tirar uma foto, né? O óculos tá sujo, Matheus. Eu tava assim, ó. Mais uma. Eu tava assim. Mais uma foto? Que bonitinhas essas fotos mesmo. Tá, e aí vamos dormir? O Murilo já fez xixi. Eu já fiz. Agora vocês têm que fazer também. Eu masquei. Não. Não. Vamos lá brincar. Não, vamos dormir. Não, agora tá na hora de Naná. Tu já fez xixi. Não, vamos dormir. Não, vou dormir. Tá. Marcelo? Eu já fiz até uma vez. Tá, mas ele já fez xixi, Marcelo? Não. Vai fazer xixi, ué. Eu vou dormir aqui. Eu não vou dormir aqui. Sim, eu vou dormir aqui. Não, eu vou dormir aqui. Não, eu vou. Eu vou. Não, socorro. Não vou dormir aqui, não. Dorma. Não, por favor. Por favor. Não, não. Vamos lá dormir também, filhinha? Não. Ó. Vamos lá ficar na hora, tá? Não. O que que você tava fazendo? Brincando. Eu tava no trabalho, agora eu vou ter que buscar em bares. Vai buscar tua filhinha na escola? Então vai lá, que já tá na hora de buscar, porque tá na hora de dormir já. Sim, faltam seis ou oito minutos. Tá. Três correntes já. Então vai correndo. Adeus. Tchau, tchau. Ai, socorro. Agora vocês estão na cama do Marcelo? É muita gente numa cama só, pessoal. É uma cama. Boa noite, galera. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu bati minha perna. Eu quase vomitei. Tu bateu a perna. Eu quase vomitei. Por quê? Eu quase vomitei. De tanto que tu correu? Não. Por quê? Fazer xixi. Tá, tá se mexendo muito, né? Por isso? Vamos dormir agora direitinho. Aqueles passam do Matheus. Ele vai dormir contigo? Do pijama. Eu não acredito, Matheus. Vai dormir contigo na tua cama? Isso. Eu quero fazer uma festa no pijama. Não, senhora. É muito pequena essa cama. Sim. Sim. Eu ouvi um saco e com uma picaçosa. Eu vou dormir na cama. Tá, agora tu já tá pronto. Deita na tua cama, Matheus. Eu já dei. Dá o óculos frente. Ok. Marcelinha, a mãe vai te cobrir. Foi incrível. Ei, vocês não podem dormir os dois nessa caminha. Sim, mas vamos. E ninguém vai ficar na cama do Matheus. E ninguém. Alguém. A maminha, o papai e a mãe que vão ter que dormir na cama. Ah, mas é muito pequena pra nós. Não, é Mônica. E o Jaca. E o Jaca. É o Jaca. O Jaca. E o Jaca. O Jaca. O Chase. O Chase. Aqui é muito baixo. Tá, vocês vão conseguir dormir juntos aí? Matheus. 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 Nem quando vocês eram bem bebezinhos, vocês não dormiam juntos? Mas não dormiam juntos. Onde que vai caber os dois, hein? Eu vou dormir sozinho. Mas dormir sozinho, né? É. É dormir sozinho. Se dormir... Tu vai dormir com o pai aí? Tu vai dormir com o pai aí? Porque tu não quer dormir sozinho? Acho melhor cada um dormir. Tá, então eu vou dar boa noite pra vocês. Eu vou fazer um X no... E no cama. Naquela... Tu vai levantar daí? Eu vou ir lá. Eu vou ir contigo. Porque agora eu quero te seguir. Já, pra... Mas aí tu já tava deitada, tu vai lá pra buscar... Tem que buscar e trazer aqui, então. Tu saiu da cama pra vir aqui fazer um X na cama. Então tu não tá mais na cama. Amanhã eu vou fazer o... X? O X de dormir. Sim, porque senão tu vai estar dormindo. Como é que tu vai fazer o X, né? É. Tá, vai lá ligeiro dormir agora. Vai lá correndo, deitar. Só falta dormir agora, então. Olha a listinha dele, que amor. Quero dormir hoje com a noite toda. A noite toda. E eu dormo com o meu a noite toda. E eu dormo com o Marcelo. Depois de amanhã. É. Amanhã eu vou dormir com o Marcelo na cama dele. Amanhã eu dormo com o meu a noite toda. E depois de amanhã, tu dorme com o Matheus. Bebê. É. Tá, então vamos dormir? Sim. Boa noite pra vocês, que já é nove e meia. Vocês estão meia hora atrasados na rotina da noite. E essa cama aqui ficou vazia? Sim. Essa cama torna ali. Olha o papai. Olha o papai. Olha o papai. O papai coube. Mônica, olha onde é que o pai veio dormir. E eu e o Matheus vão fazer a festa do pijama. Boa noite, papai. Tchau. Até mais. Tchau. O papai deu o tchau da Mônica. Tchau. Festa do pijama. Tchau. Até mais. Tchau. Até mais. Festa do pijama. Boa noite. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Não, eu vou deitar aí contigo, Marcelo. Tchau, pessoal. Até mais. Vou deitar. Tchau, tchau.